Eu não vou comprar ele, senhor. Não, ele já começou. No dia seguinte... Moça, esse homem, ele quer comprar essa facinzinha que eu já quero comprar. Moça, você não vai comprar essa facinzinha. Muito. Da próxima vez, você virá. Você não vai comprar essa facinzinha. Abaixe o dedo pra mim. Tiago resolveu a lutar artes marciais. Com muito desafio. Vou treinar artes marciais com muito desafio. Ele é um mestre muito bom. Quero pedir a artes marciais com você, senão isso é uma questão de vida ou morte. Sim, você pode visitar, sim, mas com uma decisão. Bom, você não pode um... Será-lhe conseguido ficar visível. Mas não direto. Sim. Desculpe, desculpe. Não quis fazer pomada. Vem. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. Desculpe, desculpe. 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 O Thiago treinou muito nas paredes, dando ponta-pés e canelada no muro. Eles já estavam preparados para lutar contra os bandidos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL